Eu ainda tô tentando me achar nessa cidade, tem coisas que eu sei que ficam, tem coisas que eu não sei que ficam, mas acho que no geral eu tô aprendendo. Uma das coisas que eu quero fazer nessa cidade agora é visitar o laboratório, que o laboratório é uma das partes mais daoras que tem nesse lugar, com toda a certeza. Mas antes de eu chegar no laboratório, que é ali naquela portinha, eu quero que vocês deixem o like aí embaixo e se inscrevam no canal. É muito importante vocês fazerem isso pra ajudar na divulgação do vídeo, então se inscreve no canal, deixa o like antes de eu chegar ali naquela portinha, fechou? Então vai, 3, 2, 1 e corre, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, calma aí, cheguei na porta. E aí, vocês conseguiram deixar o like, se inscreveram no canal? Se sim, comenta aí embaixo pra eu saber, fechou? Ih, peraí que eu acho que vocês estão meio tortos, aí, boa. É, vamos entrar aqui, ó, beleza, boa. Aí, agora sim, a gente tá aqui no laboratório da cidade do Daminho. Ataque de clube é feio, ataca de seu filho, sai. Sai, seu fedorento, ai, ui, ui, seu, seu magricelo, seu, uuuh, vem, vem. Ah, seu cabeçudo, ó lá, você tá parecendo um cabelo no bigorna, vem cá, seu feio. Ah, puro osso, puro. O que que tá acontecendo aqui dentro? Ah, uuuh, calma, calma, você não ia atacar, calma, 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 calma. Esse feio aqui, esse cabeçudo, esse... Ai, ui, ui, sai fora. Peraí, peraí, você só quer atirir com flecha, sai fora, sai fora. Vocês estão brigando aí, peraí, peraí, esqueleto, tá brigando com o Creeper, é isso? Você vai me explodir, cuidado, cuidado, cuidado. Não, 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 você vai me explodir, você vai me explodir. Eu não quero te explodir, eu quero te explodir, tá achando que é melhor do que eu. Como assim, como assim, peraí, vocês estão brigando pra saber se o esqueleto pode ser melhor que o Creeper? Ah, mas o esqueleto não pode ser melhor que o Creeper. Ah, nunca, nunca. É melhor. Coitado, coitado. É melhor, é melhor. Esqueleto é melhor que o Creeper, porque o esqueleto é feio. Você é muito feio, ah, eu não vou ter tempo pra discutir com esse magricelo. Tá, calma aí, calma aí, deixa eu ver, deixa eu entender esse negócio, calma. Você é um Creeper de qual grupo? Baixinhos da explosão. Não, calma aí, calma, calma, gente, cadê o tapete? Baixinhos feiosos. Não, não, baixinhos feiosos não, vamos sem brigar, vamos resolver esse negócio. Eu vou me estressar com você, seu magricelo. Calma, calma, tudo vai ficar bem, cadê o tapete que tava aqui, eu tô ficando com... Alguém pode me ajudar? Desculpa. Ah, boa. Sem querer. Não, tudo bem, e você é do esqueleto qual grupo? Eu sou, Unidos da Pontarilha, Unilhó. Unidos, tá, 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 vocês são do bem então, ufa. Sim, eu sou. Mas pera, vocês não deviam... Você é comida de cachorro, isso assim. Meu Deus do céu. Vocês não deviam estar brigando, vocês dois. Ah, ele que veio com essa história, falando que Creeper é melhor que o esqueleto, eu falei que não é, ele continua assistindo, eu falei que não é, ele continua assistindo, eu falei que não é, ele queria... Todo mundo sabe que Creeper é melhor que esqueleto sim, e aí você fica trabalhando aí, ai, não sei o que, que esqueleto é bonito, mas da onde você é bonito com essa cara aí de osso véio? Ai, meu Deus do céu. Essa doeu, hein? Essa doeu, é... Eu vou nem falar não, porque... Não, 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 calma aí, calma aí, venham aqui, venham aqui comigo, vamos aqui para a área de testes, eu quero fazer uns testes com vocês. É, a gente tem uma área de testes, só, quer ver? Eu achei uma chance dessa, onde é que dessa? Ah, até que enfim, uma chance pra... Não, não, eu achei pro outro lado, eu tô meio nova aqui, como é que vocês entraram no laboratório? Ah, a gente veio, a gente veio, na verdade eu vinha andando, eu parei aqui, depois veio esse feio aí, a gente veio discutindo, né, desde lá da caverna, e querendo competir comigo, que ele era o mais bonito, eu falei que não era o mais bonito, que ele era o Você fala demais, esse é o seu problema, e ela nem entendeu como é que a gente apareceu aqui, porque você falou coisas, coisas nem nada a ver. Ah, é, é... Ah, fica na sua e fica. Ih, não, calma gente, calma, é, vamos tentar, a gente tem que tentar melhorar esse negócio, a gente, eu acho que a gente podia fazer uns testes com vocês, venham aqui, vai. Esse teste, esse teste é bom ou é ruim, porque se for ruim, você já pode começar com ele, né, primeiro. Tá, eu preciso que vocês me ajudem, me dá aí, vocês têm algum tipo de bloco? Eu precisava de concreto vermelho e concreto branco, não, não, TNT não, Creeper, não vale, é, concreto branco e vermelho, boa, tem branco também? Branco? Agora, ó, deixa eu pegar aqui no meu bolso, e... Muito obrigado, esqueleto, eu não sabia que esqueleto tinha um bolso, mas bom saber. É, bolso de osso, né? Ah, bolso de osso, ah, fácil, não, você tá engraçadão, hein, muito engraçado, hilário, 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 hilário é meu nome. Como assim? Seu nome é hilário, é, qual é o nome de vocês, eu nem perguntei. Hilário. Não é Big Big? Aham. Big Big, prazer. Big Big, Big Big, por que que é Big Big? Porque a minha explosão é enorme e Big, entendeu? Ah, Big Big, entendi, tá, saquei. É, tá, vamos lá, primeiro teste, eu acho que o esqueleto talvez se dê um pouco melhor, vai, fiquem aqui nessa linha e você tem que, é, dar um tiro de... Ah, não, você falou um pouco melhor? Não, não, muito melhor, porque, ó, tem que dar um tiro de flecha, tem que dar um tiro de flecha bem no meio. E eu? O primeiro, pode começar, esqueleto, o primeiro que conseguir vence. Vamos lá, e... E... Tá, e agora, vai lá, Creeper, vamos ver se o Creeper é bom, eu não sei se o Creeper é bom nisso não, né, mas tudo bem. Ah, deixa eu tirar isso aqui daqui, calma. Vamos! Ai! Vamos sim, Creeper! Entrou na frente. Desculpa. Meu Deus, tô falando. Eu queria tirar essa, a flash daqui, mas não tá saindo, tá, esquece, vai, pode ir, atirar aí. Eu posso ir. Vai, 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 quero ver. Errou, 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 errou. Errou. Eu preciso ficar concentrado, para de falar. Errou. Não, não, eu sou melhor com isso aqui. Não, tá, Creeper, Creeper, realmente essa não é muito, não, não, é muito a praia, né, não é muito a praia. Isso aqui tá armado, hein, tá armado. É, 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 então, eu acho que agora a gente deveria fazer um outro teste. É, qual teste que é esse? É, empresta aí uma pingareta para mim, por favor. Aliás, uma pingareta não, eu acho que a gente podia fazer uma corrida, ó. Vocês vão sair daqui, e vocês têm que chegar até o outro lado, lá da sala de testes. E aí quem chegar primeiro vence, eu acho que o Creeper é mais rápido. Não sei, não sei, vamos ver. Não, o tamanho das pernas dele, né, eu sou, eu sou. Ah, e as suas pernas magrelas aí vai aguentar correr? Vai, quero só ver. É, que é só mais leve, né. Em 3, 2, 1, e valendo! Eu tenho, não. Quero ver, quero ver, quero ver. Tem que ficar para trás aí, seu Creeper feio. Ai, 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 quem vai chegar primeiro, quem vai chegar primeiro, quem vai ter primeiro, ganha. Baixinhos da lerdeza você, na verdade, né. Ah, você é muito engraçado, né. Que tal eu te explodir agora e espalhar o supruto para todo lugar aqui? É, gente... Tá, é. Não, não, não. Calma, tudo vai ficar bem. Sabe o que eu acho? Realmente o esqueleto venceu. Mas, eu acho que agora... Também é magrelo. No desafio de explosões, o Creeper com certeza vai vencer. Então, né, um ponto para o Creeper também. Uma outra coisa que eu acho que o Creeper... Eu não sei se o Creeper é melhor, mas assim, o Creeper, ele sobrevive durante o dia, né. Você tem medo de solzinho? Eu acho que você precisa de um bronzeador, não é? Não, claro que não. É porque eu gosto mais da noite, né. Eu não gosto de dia, eu gosto mais do clima da noite. O que é? A comidinha de cachorro não pode pegar sol? Ei, ei, ei! Fica na sua, seu cabeçudo. Tá, tá. Mas, ó, eu acho que vocês deviam... Vocês são do bem, vocês dois são dos grupos de imóveis do bem. Quer dizer, no caso, vocês são do... É verdade, é verdade. E o Creeper... Vocês podiam fazer as fases, o que vocês acham? Ah, tá bom, vai. Não, não, é sério, tão fácil assim? Não, na verdade, não. Não, zoeira, zoeira. Não, mas ó... Não, na verdade, sim. Não, na verdade, não. Não, na verdade, sim. Não, na verdade, não. Eu tenho uma coisa, eu tenho uma sugestão. O que, o que, Creeper? Pra gente realmente virar amigo, ele tem que falar uma qualidade minha. E eu falo uma qualidade minha. Ó, achei fofo, achei uma ótima ideia. Tá, bom, aí vocês fazem as fases de vez. Tá bom, é uma qualidade sua? O que você gosta de mim... Deixa eu pensar aqui. O que eu gosto do Creeper é que ele pode servir como... Como ele explodindo, ele pode achar mineiro mais fácil. Se ele explodir... Ó, que fofinho! Tá, e agora você, Creeper? Ah, é, o que eu gosto de você é que... Eu vou até dar um voltinho aqui pra você ver melhor. Que você tem uma mira perfeita. Isso é bem legal. Eles fizeram... Tá, agora vocês são amigos, então? Dá um abraço. Dá um abraço. Dá um abraço, amigo. Eu amo que o abraço deles, uma de osso e uma sem braços. Ai, me dá um abraço aqui também. Vamos, um abraço, Creeper. Abraço, é! Bom, então agora vocês são amigos, né? Sim. Ufa, vocês descobriram já que os dois são bons, que mesmo que vocês são diferentes, vocês são bons em coisas diferentes e tudo bem que vocês serem amigos? Sim, sim. Temos nossas qualidades. Imagina vocês dois contra os, no caso, os esqueletos da proximidade e os Creepernautas. Se vocês se juntarem, vocês podem ficar mais fortes pra derrotar os malvados. A gente já é a melhor dupla de mobs aqui, né? A gente já se tornou melhor. Olha só, eu acho que vocês podiam treinar juntos, então. Eu vou deixar essa parte toda aqui do laboratório pra vocês. Vocês podem praticar as coisas que vocês quiserem, tá bom? Sim, vamos treinar para enfrentar os malvados. Tchau! Ai, ai, cara. Eu adoro fazer as pazes dos mobs. É muito engraçado quando eles estão brigando e a gente faz eles virarem amigos. A gente pode ser amigos, a gente não precisa brigar com as pessoas, né? E nem com os bichinhos dos monstros. Então, vamos deixar eles praticando lá e vamos voltar para a próxima.